E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal, estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está rolando no canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se e faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, pois assim cada vez que eu postar o vídeo, independente do horário, vocês recebem a notificação aí do momento exato. E é só acompanhar o nosso canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para vocês, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem e também deixem aquele likezão aí para nós, para estar fortalecendo o canal, certo? Então antes de mais nada, quero agradecer a todos aí que estão nos assistindo aí, que estão nos prestigiando com visualização, estão nos prestigiando com like, estão sempre indicando o conteúdo aí do canal Oficina GTI. Estamos com quase 8 mil seguidores, bem próximo aí, em breve estaremos batendo 8 mil, isso para mim é uma honra, como eu já disse diversas vezes aí para vocês, certo? Então pessoal, hoje é sexta-feira, todo começo de semana a gente abre com a palavra e fecha com a palavra. E no começo da semana nós abrimos com Mateus 6, versículo 22, Mateus capítulo 6, versículo 22, e eu vou estar fechando a semana com Mateus capítulo 6, versículo 23. E lá diz o seguinte pessoal, mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são? Glórias a Deus? Então pessoal, muito importante o seguinte, às vezes a gente está rodeado de pessoas que acham que estão na luz, pois às vezes aquelas pessoas estão em uma treva imensa. E luz e trevas não combinam, se há luz, não pode ter escuridão, se há escuridão, não pode ter luz aí. Então sempre a gente gosta de se afastar aí de pessoas cabulosas, como se diz aí no popular, certo? Mas então vamos falar de minibug, estamos hoje aí com o minibug banheirinha, esse já é conhecido do canal aí, certo? Aí já é conhecido do canal e hoje a gente está fazendo um vídeo aí com ele. Novamente, há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando o arranque desse carrinho que estava fazendo barulho ao dar a partida, estava funcionando, porém estava fazendo barulho ao virar arranque. E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que ele está funcionando. Olha, observe o vídeo, não sei se vai dar para vocês terem ideia, mas vamos tentar para nós ver. Vou desligar ele. Vou dar mais uma partida. Mais uma vez. E lá vamos nós. Tá pessoal, observe que quem assistiu o vídeo anterior desse carrinho aí, faz alguns dias que eu postei, ele não virava arranque da mesma forma. Ele demorava mais para dar partida aí. E isso acaba judiando de bateria, acaba judiando de arranque e acaba ficando, na minha concepção, feio aí. O motor virar muito tempo para depois da partida. Tem que beliscar e pegar aí para ficar filé, ficar padrão oficina GTI aí. E como eu disse pessoal, nós vamos matar dois coelhos com uma carja dada só. A pergunta que muitos fazem aí no canal, é qual o melhor motor para colocar num mini bug? 5,5 HP, 6,5 HP, 7 HP ou 13 HP 400 cilindradas aí. Então o que que acontece? Esse carrinho já teve um 400 cilindradas. Tem fotos e vídeos aí no nosso Facebook, eu não lembro se tem no canal aí. Mas esse carrinho já teve um 400 cilindradas. E na minha concepção, não há necessidade de colocar um motor 400 cilindradas no mini bug. Por quê? Vai ter o mesmo RPM, porém vai ter um torque maior. Vai ter um consumo maior de gasolina. E se ele não tiver partida, não é qualquer um que vai fazer ele ligar aí. Se for com partida, melhora, fica bem melhor do que o sem partida. Mas para um mini bug, não há necessidade de colocar um motor 400 cilindradas no bugzinho. A 7 HP já é um excelente motor. São em média 208, 212 cilindradas aí, dependendo do fabricante. E isso traz uma grande vantagem aí de desempenho, economia e eficiência. Caso fosse um 400 cilindradas, daria para modificar o sistema de transmissão e também fazer ele tracionar nas duas rodas. Mas, esse carrinho aqui, ele tem esses 6,5, 7 HP aí, e traciona nas duas rodas. Eu ainda quero fazer um top speed desse carrinho. Eu acredito que esse carrinho dá na casa aí dos 60 por hora, talvez até uns 80 aí, se tirar o limitador de velocidade dele. Como é a minha filha que usa ele bastante, eu instalei nesse aí um limitador de velocidade. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo para vocês, mostrando também. Não lembro se eu já fiz vídeo sobre limitador de velocidade. Mas, em breve, eu vou fazer um vídeo para vocês, mostrando como instalar um limitador de velocidade para deixar a condução mais segura para as crianças. Então, um 7 HP, um 6,5, um 5,5, que seria o 5,5 e 163 cilindradas, o 6,5 e 196 cilindradas, uma pequena variação aí dependendo do fabricante, e o 7 HP de 208 a 212 cilindradas. Não há necessidade de um motor maior que esse num carrinho, pois os minibugs são para lazer e não para corrida. Esse carrinho aí a gente fez um chassis todo reforçado para ele, pois quando a gente colocou o motorzinho 400 cilindradas, nele ele ficar mais forte, porque originalzinho no banheirinha, um 400 cilindrado, o chassiszinho é muito fino, desde espessura de parede ou diâmetro do tubo aí. Mas, então, eu acho que eu não procuro colocar maior, acredito eu que o motor desse aí dá para levar até uns 80 por hora, fácil, fácil, num carrinho. E 80 por hora, num minibug, já é muita velocidade. A velocidade indicada num bugzinho seria de 30 a 50 km no máximo de velocidade aí, pois ele não tem estabilidade, ele não foi feito para corrida, ele não foi feito para competição, apenas para lazer, para divertir a família inteira aí, desde os filhos até os pais, avós, que normalmente é comprado com o intuito das crianças, mas quem mais usa somos nós aí, as crianças grandes aí, junto com os pequenos, ou às vezes mais até que os pequenos aí. Certo, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa aquele like para nós aí, comente, compartilhe, tenham todos aí um bom início de final de semana, um bom descanso para quem for descansar, um bom trabalho para quem for trabalhar aí, né? e que a gente possa, cada dia mais, receber o sobrenatural de Deus aí, certo? Tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!